Mais uma vez no Immortan Empires Expanded Norskan Vemos aí que temos muitas opções para jogar Acho que todos estavam na votação Para falar a verdade E o que tinha ganhado foi o Egyu Egyu Strybjorn Então nem vou mostrar aos outros Para vocês não ficarem pensando Puta, devia voltar no outro Mas a gente vai provavelmente enfrentar essa galera na campanha Por isso que eu coloquei o mod aqui para a gente ter variedade Dos senhores que a gente está enfrentando no campo de batalha Vai ter mais graça né Então nosso senhor de facção é o Egyu Strybjorn Nossa facção é de Skelling A gente vai começar com Guerreiros do Caos de Corne De duas armas, Escalpelobos de armadura Guerreiros do Caos de Corne de Alabarda Nosso efeito de facção A gente tem mais 40 de relação diplomática Com facções cornitas, então a gente tem que fazer a amizade Com o Scarbrand e toda essa galera aí Nossos chefes salteadores Podem se dedicar A Corne e se tornando poderosos os senhores do caos A gente tem acesso às unidades mortais de Corne Somos imune a atrição De alto mar, Recife e Tempestade Mais 50% de aura de liderança Quando a gente estiver lutando no mar Então a gente tem que focar em um exército aí Só para ficar na vida de pirata, porque vale a pena E a nossa instância de velocidade máxima É melhorada para a velocidade de flanqueamento Que aumenta o alcance de movimento E a visão quando a gente estiver na água Efés do Senhor A gente vai ganhar essa habilidade de matador de almas Que dá um buff de resistência física Ataque corpo a corpo E causar medo para as unidades em volta E tira massa do inimigo E tira de ataque corpo a corpo dele Isso aqui é bem forte Nossa força da arma aumenta em mais 1% Para cada senhor inimigo de facção Que a gente mate Para o exército todo E a nossa habilidade passiva para o exército É a Berserk Esses Norska Normalmente eles tem a fúria né Mas no caso esse aqui A gente vai ter os Berserks Só para o exército dele Então... Vamos ver aqui né Nossa posição no mapa É lá no cemitério de Dracarys No sul de Norska Bem colado para o Império praticamente Então... Pode ser que dê algum problema por isso Mas a gente dá um jeito Universo Bom, a história do Aegis Deixada bem resumida né Aegis, tribunal dos Skelling Também conhecido como matador de almas E o açougueiro dos imortais É um alto senhor de Norska E um dos maiores campeões Do deus sangrento Que já andaram na Inglaterra Norska Belicosos e cruéis As tribos norscanas do norte gelado São constituídas de guerreiros selvagens Que com fervor inquestionável Juraram lealdade aos poderes destruidores Para eles Os deuses do caos São divindades benevolentes Que apesar de rígidas Provem as ferramentas necessárias Para sobreviver Se das terras brutais Que chamam de lar Os norscanos vão longe Navegando os mares Entre Cacarys Para liberar uma fúria Demolidora no sul Saqueando e devastando Os reinos de raças civilizadas Eles têm a fama De estarem sempre Estarem entre Os marinheiros e navegadores Mais hábeis do velho mundo A brutalidade dos saques Dos norscanos Já foi sentida No domínio funesto Do rei feiticeiro Nagarote E até no extremo leste No reino misterioso de Katai Ok Ei João boa noite Nossa utilidade final de jogo Vou deixar aqui Uns 150 Vou deixar aqui para vir Uns 60, 70 A invasão O que eu estou pensando Nessa invasão? Deixa aqui Deixa aqui Habilitado Óbvio Sempre tira Tira Eu vou tirar Só Deixa de loucura total Na verdade Na verdade eu quero só Do caos Eu quero subjulgar A galera do caos É sempre legal fazer isso O restante achado Diferente Talvez 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 Que é a Freigird Strybjorn, não sei se são filhas do Egil, eu diria que sim, e a Hirifina Strybjorn também, naturalmente as duas vão começar no exército dele. Eu tenho apenas o Paltice, eu tenho apenas o Paltice. E a gente tem aqui uns caras de Nordin, que estão perdidos no mapa aparentemente, né? Então vamos começar pesquisando aqui os monstrinhos, se bem que nem tem muito porque pesquisar monstro agora, não se bem que pode pesquisar, porque como não tem modo funcionando de fazer as batalhas de busca instantaneamente, a gente vai precisar ir até os lugares, então é bom pegar cedo pra gente fazer rápido. Vamos atacar esse cara aqui já, pra começar bem. Vemos aqui, as chances de perda são poucas, mas ainda assim a gente vai lutar, porque é a primeira batalha delay, né? Vamos lá. Bom, como dá pra ver aqui nas unidades, né? Diferente de uma facção de Norsk que é normal, a gente começa com as unidades marcadas de Norsk, marcadas de Khorne. No caso do Norsk ele não consegue recrutar essas unidades marcadas, é só por causa do bode mesmo que a gente tá com elas aqui. Porque o Egil é um campeão dedicado a Khorne, querendo ou não, então já vem tudo marcado pra ele. Vamos mostrar pra galera aqui pra vocês. Esse aqui é o Egil, os caras aqui com os machados flamejantes. Esses do lado dele que são os nossos guerreiros do caos e duas armas de Khorne. A Hirifna, como você fala dela? A outra que esqueceu o nome dela, como é que é seu nome? Freigerd. Aqui os nossos salteadores marcados de Khorne. Abjetos de Khorne, essas coisinhas lindas. Aqui os guerreiros de Khorne de duas armas. Guerreiros do caos de Khorne de alabardo. Aqui na ponta, onde eu coloquei vocês? Cães de guerra de Khorne. Um dash pra perseguição aí. E por último, mas não mais. Escalpelobos. O que aconteceu com a textura de vocês? Oxi, vocês ganharam o bigode do lado? Na verdade é a textura do bigode. Enfim, esses são os scalpelobos. A escritagem aqui não tem muito o que dizer. Vamos para cima. Esse é o que está acontecendo aí. Um caminho brutal! Khorne, não! Vamos em Flurio. Chaos Warriors Qual é a formação deles? Pega os arqueiros Mas não tem importância Debuff, buff todo mundo Pega os arqueiros desavisados ali Ele é um pouco bruto no corpo a corpo Como é de se imaginando Como podemos escolher Time Arqueiros Atos 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 E correu-se Muito bom, muito bom Só pra aquecer né A gente ganha com uma bandeira Bandeira dos caçadracos Aquele capaz de abater um dragão de gilo O gilodraco ganha um lugar especial Nos épicos dos nortistas Munição mais 30% para a unidade designada Redução do tempo de recarga mais 15% para a unidade designada Eu não sei se a gente vai ter projeto no futuro Para usar isso aqui Mas enfim, vamos pegar matar prisioneiros Aniquilar os prisioneiros em nome dos deuses do caos A gente vai ganhar mais 100 de experiência nesse turno Valeu Vamos botar a patrulheira de marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos Alcança o momento em campanha mais 100% Então começamos com mods de nortista Vocês viram que tem umas bandeirinhas novas aqui Algumas nem tão novas assim Mas temos aí Vizinhos de veras peculiares Então primeiro a gente tem o Ulfric aqui Vocês já conhecem o Ulfric, né? É uma surpresa A gente também tem os Björn Liderados aí pelo Alto Rei Ulfric Grondal Esse cara é um visual muito legal Aqui temos os Gryllins com o Harald Irlas Que é tipo um ogro esse cara aqui As Tribos do Lobo com o Huerni A Birna, a Caçadora E Surtaek lendário, né? Porque agora ele é um senhor lendário de verdade nesse mod aqui Então temos aí diversos desafios para ser superados em Norska Isso só em Norska Tem outros senos de Norska que se pararam em outros lugares Vamos atacar essa cidade aqui Para fechar a província Vamos ter que lutar porque baixas médias É muita coisa A gente vai atacar bem nesse Cantolas aqui A gente vai colocar os Guerras do Caos para ir na linha de frente e segurar os caras E eu vou franquear com os outros indo para a direita aqui Vou deixar uma das minhas filhas Na verdade vou deixar as duas filhas liberar a investida aqui pelo flanco Para elas provarem o valor delas Enquanto a gente avança para cá Chaos Warriors of Chaos Chaos Warriors of Chaos Que ferro é esse skill aqui dele, mano Esse aqui é bem forte Eu também não sei se é uma confederação de Norska que funciona para o Egg O Egg é um pouco especial esse mod aqui Ele é um autor diferente de todos os outros que eu mostrei ali atrás Vamos ver Eu espero que funcione Adianta bastante o processo Travou? Travou nada não, mano Boa noite, Egg Weasley Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu não estou fazendo o que é a guerra! Eu tenho uma guerra! Eu estou pronta! Tentro! Eu não vou falar o que é isso! 10 minutos... ...e você tem que jogar! Eu vou usar os parceiros! O que você está fazendo? 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 Você me soltou o caralho? Agora eles correm O foda é alcançar, o dinheiro por causa é muito lento. Só que quando alcança, o dano vem. Não! Não! Lord of Chaos! Warriors of Korn! Annihilate them! For Chaos! Esquece eles, vamos para o próximo. Deixa os cachorros perseguirem eles. Eu acho que é o meu chat, né? Não! São os cachorros! Por quê? O que foi, não! Para um bom tempo. O que foi? O que foi? Minha. Minha! 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 O que é isso? Agora! O que é isso? Descreve-se! O que é isso? Acabou-se! Muito bom! Ok, aqui a gente vai... Tem três opções só para mostrar. A primeira é devastar só para o Cão, né? Porque o Cão seria rivalente a Khorne. A gente só pode se dedicar ao Cão nesse caso. Os outros aqui estão desbloqueados, que parece, mas... A gente só pode se dedicar ao Cão, porque a facção de Khorne só pode ser dedicada. Mas aqui a gente vai ocupar, porque eu preciso da província e também a gente pode pilhar, né? Caso a gente precise. O que é isso, Khorne? O que é isso, Khorne? Como vocês vão ver mais pra frente da campanha. Vamos pegar esse decreto aqui de crescimento. E vamos melhorar essa aqui. Deixa eu ler o número 1, né? Cais de Norska. Os cais são plataformas elevadas na água que facilitam o embarque dos navios. Ele é gerado mais de 200, crescimento 10, reposição 5%. Construção de Khorne. As oficinas norskanas de construção de navios são responsáveis pela reputação infame dos salteadores, conhecidos como os flagelos do velho mundo. Mas esse daí que vai ajudar a gente. Pra começar... Eu quero pegar mais esse aqui e esse aqui. Por algum motivo todos os agimentos anomados estão desbloqueados pra gente por causa do mod. Mas eu vou ser honesto, tá? Eu sei que primeiro libera esse daqui. Depois libera esse daqui. Depois libera esse. Depois libera esse. Esse aqui seria a última recompensa de Khorne. Seria muito roubado se eu pegasse aqui no começo da campanha. Eu tenho ciência disso. Porque são três Khorneis Infernais atirando. Então eu vou ser justo e vou segurar tipo, sei lá, 5, 10, 15... Quer dizer, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 ou 40, sei lá. Eu nem vou tocar isso aqui agora. Eu vou ser justo. Pode colocar Residência Nórdica. A desolação brutal do extremo norte cria tribos sanguinárias e belicosas. Subservientes ao deliciosamente sorte do poder do caos. Taxa de repulsão de baixo com mais 5%. Esse campeão exalta a disciplina e o temor tanto no campo de guerra como fora dele. Ok. Catar. Não estou aqui para motivar-se, para matar. Vamos desembainir as nossas lâminas. Spoiler para o batalho é mais 3%. Tá, tá, tá. Vou melhorar esse aqui também. Nível 100 da Forja. Para os adoradores do Mastin, as armarias são locais divinos. E imponhar armas e armaduras faz parte da comunhão sagrada. A gente vai melhorar para esse daqui. Que é a Ferrari. Os arsenais de Carnet fornecem aos guerreiros do Deus Sangrento uma vasta seleção de lâminas para derramar o precioso Líquido Escarlate. E na diplomacia... Só vou fazer amizade com a galera que for de Khorne. Se não tiver ninguém de Khorne, não tem interesse. é uma vez... Vladimir... Vladimir Pervak. Você é um signerado, né? Eu nunca... ...vi esse modelo na minha vida. Nem o seu. A Stilton B... ...Bibiychuk. A melhor coisa quando você passa o turno de Norsk é essa ai Ah, muito importante para a gente não ficar sofrendo aqui Faxões aliadas, não quero ver os seus heróis, facções neutras também não Se mexam rapidamente, facções neutras e migas pode deixar normal, mas também quero ver os heróis A Slanesh já foi Wesley, agora é Khorne, esqueça a Slanesh 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 Só espero que nessa realidade a Bretonia não decida ligar o modo kamikaze dela e vim pra cima da gente Porque assim, normalmente em campanha de Norsk Eu já fiz tanto isso por pressão Que eu acabei enjoando de atacar, por exemplo, o Império e atacar a Bretonia Porque eles sempre vêm pra cima da gente Quando eles deveriam ficar lá e a gente ir pra cima deles Mas E aí toda campanha se der pra evitar Eu gostaria O problema é essa galera de Marimburgo aí Também não vai deixar a gente quieto por um tempo Mas deixa eles aí que eu vou focar na minha expansão Não compensa eu me expandir pra cá agora Vem pra cá Vem pra cá Isso a gente vai basicamente recrutando né Pega mais dois desses pra segurar a lei de frente Até faria paz com você Theodric, se você quisesse Só pra eu poder me focar aqui em cima Eu disse que você quer falar Uma desse textão aí Pra cada cidade do mapa Então essa eu recomendo a você que tiver interesse Em saber por que essa região é importante Você baixa esse mod aí E leia por conta-prova Porque se eu for ler tudo vai ser uma live inteira Só lendo o nome de cidade aqui Na descrição delas Então não dá Mas são muito bons os textos E aí E aí E aí Eu vou melhorar o cemitério de Dracarys para o nível 2. Durante uma convenção de tribos ou moot são atirados muitos sacrifícios a um grande fogaréu, enquanto os chefes tratam de seus assuntos. Vou precisar construir defesa contra a Nordland. A gente já coloca mais um desses. Vocês. O MS das lâminas tem um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Ataca corpo a corpo mais 5. Aqui em vestida brutal. Quando uma enorme onda de ira e violência se choca contra os incautos, pouco sobrevivem a um devastador impacto. Força da arma mais 5%, bônus de vestida mais 5. Eu vou liberar uma galerinha no próximo turno ai. Eu queria chamar a atenção desse cara aqui já. Eu quero enfrentar ele primeiro. X1. Eu desafio sua autoridade meu cara, como é que seu nome é? Harald. Eu te desafio Harald. Eu te desafio. Eu deixo. O que você é? Eu te desafio. Eu te desafio. Amém. Se ele viesse pra cima ia ser perfeito. Até eu chegar ele vai demorar um pouquinho. Enfim, não sei o que tinha acontecido aqui, mas caiu tudo e faz parte, né? Eu sei que o momento a batalha caiu, mas vamos tentar continuar aqui. Mãe, o que foi? O Defensa de Mãe... Destação de Mãe... E esses seres, meu coração vem para a sua vida. O Father foi um caos. O final é o Father dos Moradores. O Father foi um caos. Foi de novo sucesso. O que é o Khaos? O que é o Khaos? O Khaos! Estão trabalhando! O Khaos! Tem que arrepender o Khaos! O Khaos! O Khaos! O Khaos! E o Khaos! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 PEDRO Vá para a luta! Vá para lutar! Estou pronta, se você insistir! Para o caos! A última coisa para o sangue! Não! Os moradores estão mortos! Vem para o que você está morto! Vem para o que você está morto! Não queria precisar ser resgatado porque ele está se divertindo mas... E o Enhano vai cair aqui! Não foi nada! Vá para o sangue! 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 Obrigado! Até a próxima! Adorei esse local aqui! Adorei! Me dá certas inspirações! Para o futuro! Tire aprendido por favor! Como você quiser! Não! Acho que não! Porque caí no meio da batalha! Estamos no começo! Eu pausei rápido! Estou olhando constantemente o que está acontecendo aqui! Está aqui! A gente vai ocupar também! Mais um senhor de guerra derrotado! Vamos formar mais uma vez! Confederação! O filhote derrotado! Ele era apenas um garoto que chorava como lobo! Derrotou o Huerni, o lobo! Resistência de projétil e resistência física 5%! Espada bárbara! Essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de desligar de um cadáver! Aqueles que a impunham berram com ódio! Caçando a próxima vítima para alimentar a espada! Força da arma mais 5%! Bônus de vestida mais 15%! O cavalo do caos barbado! Esses corcetes do caos são montarias viciosas! Cobertas de uma grossa camada de placas! O carvão! O metal carvão! Infundido com o sangue demoníaco! E o temperamento do cavalo também para combinar com isso! Os dois agora tem cavalinhos! Ouro do caos! Você pode ir embora! Vou usar você! Pelo menos não por hora! O que é isso aqui? Emissário da carnificina Dá para pegar os dois! O bando queimado... Que magia pode penetrar o ódio sem fim da mente dos guerreiros seguidores dos deuses do sangue? Então esse aqui quando a gente tiver com os aliados em volta da gente, vai aumentar até corpo a corpo até mais oito conforme as entidades morrem perto da gente. E aqui, a fúria de Stribjorn. Nós iremos matar todos eles e rir conforme eles imploram pela misericórdia. Será um bom dia. A habilidade do chifre de Khorne que vai aumentar até corpo a corpo dos aliados em volta. E pode colocar campeão infernal também. Os guerreiros do caos são os brinquedos dos deuses e recebem diversas dádivas, incluindo uma formidável perícia marcial. Força da arma é 10%. E aí tio, boa noite, tudo bem? Vai ter bem pra você. Faltem por Khorne! Em nome Khorne! Esse aqui, esse dinheiro é bem lixo, nem companheiro deixei esse aqui. Tira esse daqui. Ok. Isso eu não tenho na minha facção, mas essa facção de mod tem. Poder recrutar esse Calpelobo. Eu vou aproveitar que esse cara tinha um e vou usar ele, pra gente poder ter diferenças aí de exército, né? Tem esse cara que eu não vou dispensar não. Só vou dispensar os exércitos. A minha manutenção, ainda assim, tá foda aqui, hein? Eu também peguei os heróis Lobos Lendários dele. Eu vou levar esses portos aqui pra gente poder tentar aumentar o dinheiro aqui, hein? Não, não tá fácil. Aumentar 200. Se bem que... Não, pode ser o porto. Se bem que... A chance de ser atacado aqui é grande também, né? Não faz o porto, vai. Mais importante. Mas um rendinho é miserável, hein? Dab 44 relations. Aqui dá pra ritar o Cavaleiro do Caos, mas eu não tenho dinheiro pra manter ele. Qu safe... Nossa! Vou poder ir para Varg agora, aproveitar que já estou aqui do lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou te ouvir, mas conheço que você põe por medo. Eu vou usar isso quando nós negociarmos este pacto. Eu vou te ouvir. 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 Você dos feitos nessa campanha. Falou. Que peito hein. Eu só acredito vendo lá. A CIDADE NO BRASIL Brasileiros em sangue! Vem juntos! Você é escolhido! O sangue deve fluir! Não, não! Brasileiros em sangue! Os caras jogam tudo machado mesmo! O cavalo é foda! Estão espalhados para o jeito, meu Deus! Brasileiros em sangue! Brasileiros em sangue! Brasileiros em sangue! Brasileiros em sangue! Deuteração! Deuteração! Valen Fowl! Hive! O que é isso? Descobre-se! O que é isso? Não, não dá para marcar os fatores normais não, Iranus. Eu já recruto eles indo de corna nessa facção aqui. O que eu tenho normal aqui é confederação. Os caras voltando. Os caras voltando! Que caras, a grandeza foder! Sim! Sim! FULL CHAOS EXALTEN OF COURD LIGHT OF THE BLOODGUARD THE SAME THING FOR ALL ESSES MOLD BETTER GO! GO! With the grenade! EXCELLENT! Esse cavalo está chato . . . . . . . . . O que é isso? Nós vamos voltar! Essa estavulagem tá foda! Não tem nada que ser! Explodos, Marauders! Lorde do Chaos! Marauders do Chaos! O Lorde do Chaos! O Lorde do Chaos! O Lorde do Chaos! O Lorde do Chaos! Cuidado! Não! Paz da Drukim! Paz do Chaos! Vámonos dos Chaos! O Lorde do Chaos! Você não aceita sotaque! Paz do Chaos! Deus te abençoe! Essa pancadaria é franca aqui Música Eles vão sucumbir! Eles vão sucumbir!